Professor, 2011, como você ouviu o 2011 aqui para a política em Pernambuco? Estamos assistindo um cenário bastante significativo. Nós temos aí um ano pré-eleitoral, onde há muita especulação de possíveis candidaturas à Prefeitura da cidade do Recife, principalmente essas candidaturas que têm surgido dentro da própria base do atual prefeito. Isso é um reflexo do que até o momento as pesquisas têm demonstrado, uma avaliação bastante pífia do atual prefeito. É possível que isso possa melhorar, mas até o momento, permanecendo como está, há uma possibilidade de cada vez mais crescer candidaturas à Prefeitura da cidade do Recife. Se houver um melhor desempenho do prefeito, é possível que esses partidos retirem os pré-candidatos. Entretanto, todo partido político busca uma vitória, busca espaço, busca o poder. E uma das maneiras que os partidos têm é justamente marcando espaço, mostrando a QV. E nada mais do que uma disputa municipal para que os partidos possam mostrar quais as suas propostas e os seus quadros com reação de vitória. O governador Eduardo Campos vai ter um papel decisivo em 2012? O Palácio tem um papel decisivo por dois motivos. Primeiro, porque é um governo bem avaliado a nível nacional. Segundo, porque tem pretensões futuras em 2014. Todo mundo acredita que ele sonha com voos mais altos. Nesse aspecto, a passagem, a participação do governador Eduardo Campos será decisiva em todos os aspectos. Inclusive no nome que vai disputar a Prefeitura da base do governo. Vai ser uma disputa, pode ser polarizada entre o PT e o PSB, por exemplo? É possível que isso venha a se resolver antes, dependendo do quadro de avaliação que estiver o atual prefeito. No contrário, um rompimento com o PSB agora seria desgastante, bem mais para o PT do que para o próprio PSB.